Deixa eu te perguntar uma coisa, na virada de 80 para 90, mais forte ainda nos anos 90, na virada de 80 para 90, bem mais forte nos anos 90, a gente viu uma explosão de programas de televisão de cune policial, e isso perdura até hoje, mas especialmente nessa fase, eu percebo, e aí você me fala se a minha percepção faz sentido ou se não faz, é que isso acabou dando muita notoriedade para vários investigadores, delegados, enfim, a polícia de uma maneira geral. Muita gente ganhou projeção, muita gente acabou indo para a política, inclusive por causa disso. Que efeito negativo e positivo você acha que teve nesse processo aí? É que nós passamos a ser mais conhecidos, passamos a ser mais respeitados e negativos porque passamos a ser mais perseguidos. Está entendendo? Porque se eliminasse, para eles seria melhor. Porque vira glamour para eles, né? Para eles, se eles nos eliminassem, seria bom, como eu tive. Um dos maiores policiais que eu conheci, foi meu companheiro, trabalhamos juntos, Palheta. Foi assassinado na porta da casa de um vagabundo, que chamava de monstro para ele. E esse homem eu não vi mais. Esse monstro não sabe o que aconteceu com ele. Ele deu dois tiros na cabeça do Palheta. De costa, o Palheta estava abrindo o carro, ele chegou e pá, pá, matou o Palheta. E outros e outros que morreram também, por exemplo, o Machado. Nós estávamos saindo para o almoço, eu, o Machado e o Marçal, que era nosso companheiro também, o Marçal. Aí ele escuta num rádio que estava parado lá, assaltantes na toca de Sousa Franco tentando assaltar o Banco do Estado do Pará, que era o pagamento, o maior pagamento, se eu não me engano, era para o interior, não sei para onde era. Daí, vamos? Vamos. Daí, nós não fomos mais almoçar. O Marçal disse assim, eu não vou, eu vou ficar. Daí, nós fomos. O Marçal tinha que ver alguma coisa, eu não sei o que era. Foi nesse dia que o Machado levou o tiro. Todo lugar que eu entrava, ele entrava junto comigo, porque bastava a gente olhar um para o outro, a gente já sabia o que era para ser feito. Tinha uma parceria muito... Nesse dia, eu entrei no lugar certo e ele passou de mim e foi dar a volta. E foi justamente quando o vagabundo vem, na intenção de se entregar com o revólver aqui, quando o Machado chegou junto dele, ele pá, pegou bem aqui, partiu bem aqui. E ele ficou paralítico daqui para baixo. Ainda durou muitos anos, mas não conseguiu. não resistiu. Agora, nós tínhamos também alguns jornalistas, radialistas, que não nos suportava. Qual que você gostava, por exemplo, de jornalista assim? Você pode citar amigos assim? Amigos, né? Por exemplo, o Maurício Veira, se dava bem. O Adamor, o Danado. O Danado. O Adamor, quem mais? Agora, quem não gostava. Agora lá, polêmica. Eloy Santos não gostava da gente. Inclusive, aconteceu um caso com o Eloy, que eu posso, daqui a pouco eu conto para vocês. Eloy Santos, tinha um outro que já faleceu também. Me esqueci o nome dele agora, não me vê na TV. Você dava bem com o Anais? O Anais? O Anais se dava muito bem. Ah, o Anais. Gente boa. Informativa aí. Tinha uns que... E tem que estar aqui também. Agora, a gente tinha que ver que os caras também tinham que fazer o serviço deles. Sim, claro. Está me entendendo? Eles não podiam só dizer que a gente estava... Era bonitinho, que a gente estava certinho. Se tivesse errado, os caras... A gente entendia isso. Mas não nos atacasse assim de forma tão... Está entendendo? O Eloy não me suportava. Um dia, nós prendemos o ladrão chamado Miltinho Pontaria. Aí pegamos o Miltinho e o Miltinho disse... Todo o meu bagulho está no telégrafo na casa de um comerciante. Então, vamos lá buscar. Fui eu, Mourão, Café e o outro que também já faleceu, Cumprido. Só equipe mesmo, né? Sabe? Poderosa. Chegamos lá. Ele disse... Olha, aquela televisão fui eu que trouxe para cá ontem. Daí o velho disse... Pô, você penurou. Eu disse... Não, que penurar? Tu sabe que eu não volto aqui para pagar mesmo? Aí pegamos o velho e botamos no carro. Olha, o senhor vai até a delegacia para falar com o delegado. E o cara vai contar a história dele. No caminho para a delegacia, eu estou no meio. Eu estou aqui no meio. O velho está aqui. Eu estou aqui. Eu não me lembro quem era o outro. Se era o café que estava do meu lado. Quando eu vi, rapaz, aquele cai em cima de mim. Olha o susto. Está pancada no homem que o homem morreu. Rapaz, aquilo me revoltou, olha. Porque nós não tocamos nele. Até porque era um homem de idade. Daí leva para o médico legal. Daí, velho. Infarto agudo do miocardio e tal. Aí, um dia, o Eloy... Quer dizer, o Eloy também não fez a retratação, né? Não, não. Ele não dizia mais nada. Um dia, o telefone toca, era o Eloy. Querendo falar comigo. Eu digo, o que é que há? Se eu dei um dinheiro para um cara comprar uma caixa de uísque, para mim, esse cara sumiu. E tu conheces muito ele. É o Lágrima. Lágrima era um vagabundo. Bacana o nome, né? Tinha o nome. Um sinal roxo aqui. Igualzinho uma lágrima. Rapaz, genial esses nomes. Ele disse, o Eloy, eu me admiro de ti me telefonar. Tu me atacas tanto. E tu vies me telefonar para me ir atrás do cara. Diz, pô, meu amigo, faça isso, por favor, para mim. Digo, tá bom. Eu peguei aí o Lágrima. Levei para a delegacia. Olha, o Lágrima está aqui. Vem aqui. Aí, eu não sei, mas ficou resolvido lá entre ele. Depois, ele passou a se dar bem comigo. Aí, já falava bem de você. Santo remédio, né? Eu fiz um grande favor para ele, né? Eu acho que o cara devolveu o dinheiro dele. Agora, o resto, tinha uns jornalistas maravilhosos. Repórter, policial maravilhosos. Porque a gente se dava bem. Muitas vezes, entendia o que eles colocavam lá. Pô, Lili, tinha que colocar. Porque, senão, eu perco meu emprego. Não, não tem problema, não. Papo, nostalgia.